Ele é um equipamento bem leve, muito agradável para andar na rua, ele tem só 236 gramas, então bem mais leve que muitos celulares até no mercado. Ah, e um outro detalhe, ele tem a entrada para carregamento da bateria do tipo C, então isso facilita também porque esse tipo de conexão você encontra na maioria dos celulares hoje em dia e se você de repente perder ou não tiver com facilidade um carregador à sua disposição do próprio equipamento, você pode colocar um carregador do tipo C de um celular, por exemplo, e isso deve salvar a sua vida. Bom pessoal, esse foi o TC26, espero que vocês tenham gostado, se tiverem algum tipo de dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai procurar sanar a sua dúvida e se precisar adquirir, consertar ou locar equipamentos de AIDC para identificação e coleta de dados e para melhorar os processos da sua empresa, entre em contato com a gente, estamos aqui ao seu dispor. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho